Parece que na vida dele você não vale nada É só uma companhia de balada E quando acaba a noite, acaba tudo E você fica encantada E eu que sou seu ombro amigo Tenho que escutar calado Os tronos que o amor te dá E eu querendo ser seu namorado Mas eu vou me declarar Mas eu vou me declarar Tô aqui, é só você perceber Tô afim, é só você me querer Tô assim, feito um bobo apaixonado Querendo você Tô aqui, é só você perceber Tô afim, é só você me querer Tô assim, feito um bobo apaixonado Querendo você É você É só você É só me chamar que eu vou Vem viver comigo uma história de amor E eu que sou seu ombro amigo Tenho que escutar calado Os tronos que o amor te dá E eu querendo ser seu namorado Mas eu vou me declarar Mas eu vou me declarar Tô aqui, é só você perceber Tô afim, é só você me querer Tô assim, feito um bobo apaixonado Querendo você Tô aqui, é só você perceber Tô afim, é só você me querer Tô assim, feito um bobo apaixonado Querendo você É você, é você É só você É só me chamar que eu vou Vem viver comigo uma história de amor É você É só você É só me chamar que eu vou Vem viver comigo uma história de amor Parece que na vida dele Você não vale nada Tô aqui Vem viver comigo uma história de amor 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 Vem viver comigo uma história de amor